O que era desde o princípio O Criador andou na criação Ouvimos, tocamos, contemplamos o Rei A palavra de vida nos exibir Essa palavra proclamamos Para que todos estejam em Ti Nós andaremos como Ele andou Ele é luz advogado, justo pra sempre fiel Pelo Seu sangue Fomos perdoados Graças ao Cordeiro Que a morte venceu Aquele que é eterno No tempo entrou Para que hoje eu pudesse viver O que era desde o princípio O Criador andou na criação Ouvimos, tocamos, contemplamos o Rei A palavra de vida nos exibir Essa palavra proclamamos Para que todos estejam em Ti Nós andaremos como Ele andou Ele é luz advogado, justo pra sempre fiel Pelo Seu sangue Pelo Seu sangue Fomos perdoados Fomos perdoados Graças ao Cordeiro Que a morte venceu Aquele que é eterno O tempo entrou Para que hoje eu desce viver Hoje cantamos Permanecemos Cristo vive Proclamaremos Hoje cantamos Hoje cantamos Permanecemos Cristo vive Proclamaremos Hoje cantamos Permanecemos Cristo vive Proclamaremos Hoje cantamos Permanecemos Cristo vive Proclamaremos Hoje cantamos Permanecemos, Cristo vive Proclamaremos, hoje cantamos Permanecemos, Cristo vive Pelo Seu sangue, fomos perdoados Graças ao Cordeiro que a morte venceu Aquele que é eterno, o tempo entrou Para que hoje eu pudesse viver Permanecemos, Cristo vive Proclamaremos, hoje cantamos Permanecemos, Cristo vive Proclamaremos